Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente tá montando já agora a nossa árvore de Natal. A gente tá pegando ela e abrindo todos os galhinhos, como eu falei nos outros vídeos aí de Natal, né, que eu ia mostrar a minha árvore, ia mostrar pra vocês os enfeites que tem, os laços e tudo mais, e ela montada também. E é isso, gente, bora pro vídeo que a gente tá montando, né amor? Oi gente, a gente já tá montando aqui, abrindo ela inteira, que dá trabalho, né, pra poder começar a enfeitar. Vocês acreditam? Aí eu já comecei a enfeitar e já já eu mostro os laços pra vocês. E os laços quem fez foi a minha sogra, né amor? Tá lindos e a gente acabou comprando até mais um, eu acho que tá no vídeo passado aí que a gente comprou mais uma fita. E é isso, gente, acompanha aí como vai ficar essa árvore, ó, o começo dela aqui, ó, como que tá. Então, gente, agora eu vou mostrar o vídeo. Vou mostrar pra vocês os laços que a gente tem aqui, né, lembra aquela fita que eu mostrei aqui? Então, ficou assim, gente, olha esses laços que perfeitos. Essa árvore vai ter muito laço. Essa fita aqui foi a desse ano que eu mostrei pra vocês, que é do Ho-Ho, ó, do Papai Noel. Então, vai ter esse laço, né, acho que tem uns 13. A fita lá deu uns 13 a 15 laços, mais ou menos, deu bastante. E, além dessa, tem outras aqui também. Olha esse, gente. Aqui tá meio amassadinho, que tá na sacola, que a gente, né, deixou aqui guardadinho. Olha isso. Que gracinha. Fala sério, né, gente? Olha que lindeza. Esse daqui é o xadrez que eu escolhi de última hora lá. Falei, ah, eu vou levar pra me espar um pouco lá na árvore. Olha que lindo. E tem uns do ano passado que não tá nessa sacola. Tá na outra, gente. Pera aí. Então, gente, no vídeo eu comentei com vocês que tinha dois laços do ano passado, né. Tentei mostrar pra vocês na loja, inclusive, que ainda tinha um que é igual o nosso. E tinha um outro que não tinha mais. É esses daqui, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença deles, mas esse daqui é a fita que eu falei que não tinha lá na loja mais pra vender. E olha que linda. Ela é cheia de glitter, ó. Aqui é tudo aqueles floquinhos de neve. Aqui tem umas, tipo, umas folhinhas, né, tudo em glitter, ó. Não sei se vai dar pra ver. Esse daqui é o vermelho. Eles são aveludados, só que na cor escura. E esse daqui foi o que eu escolhi. Quer dizer... É, essa aqui foi o que o Léo escolheu ano passado. E essa aqui foi a que eu escolhi. Tá meio amassado, gente, porque tava na sacola, né, que a gente guardou pra montar esse ano. Então, tipo assim, vai ter que ir, enfim, desamassando todos. E esse aqui, ele é mais um vermelho vivo, assim, sabe? Também é aveludado, ó. Acho que aqui dá pra ver a diferença dos dois. Olha que lindo. Mas como bem mesclado na árvore, a gente trocou, né? Eu comprei uma fita, o Léo comprou outra. A mãe dele fez, a gente pegou e mesclou, né? Metade pra ele e metade pra mim, pra não ficar só esse vermelho. E na dele fica só esse vermelho escuro. E olha que lindo. Ai, gente, eu sou apaixonada nesses laços. Né, amor? É muito bonito. Ai, é muito lindo, gente. Esse é o do ano passado e desse ano é aqueles dois que eu mostrei pra vocês, né, amor? E aquele que ela comprou, que é o claro, né? É. Ele destaca pra caramba. Vai ficar bonito na hora de colocar aqui. Pois é, gente. Ele já montou a árvore dele. Eu coloquei na minha casa e ficou bonita. Vocês acreditam, El? Bom, a árvore agora está já aberta. A gente vai começar a parte de decoração agora, né, amiga? É, a parte de decoração. É esse aqui que ele tá falando, gente. Esse laço. Esse aí tá bonito. Só que tá vendo que eles ficam assim? Porque tá dentro da sacola. Aí você vai fazendo assim, ó. Você vai meio que ir arrumando eles novamente, né, amor? Tem que ir arrumando na hora que põe na árvore. Aí depois fica bonito. É, exatamente. Ir abrindo assim, ó. E ir puxando essas partes pra ir desamassando, que ele desamassa, ó. Aí ele vai ficando assim, tá vendo? Fica bonito. É, fica bem legal. Gente, tá assim a nossa árvore, né? É, a gente abriu ela. Ela tá... Não, ela tá reta, né, amor? É que ela é um pouco antiga, gente, já. Essa árvore já deve ter o quê? Uns 4, 5 anos? Não, mais. Não, menos. Mais? Não. Não, quantos anos tinha o Daniel quando compraram? Ai, Jesus. Uns 3 anos. Uns 3 anos? Mas mesmo assim, ela não tem caixa. E a gente guarda lá no quartinho lá embaixo, né, amor? Então, aqui tem um quartinho. E a gente guarda tudo lá dentro. E aí ela fica meio que fora da caixa. Talvez ela esteja um pouquinho torta. Né, amor? Não sei. Parece. É, só colocando os enfeites pra saber. Parece. Mas ali no vídeo parece que tá reto, eu acho. Ó. Olhando tá reto. Olhando tá reto, né? Agora a gente vai colocar isso aqui, gente. Uma dica pra vocês. Que tem árvore que é... Como eu posso dizer? Assim, um pouquinho pelada, sabe? Que não é tão flocada, né? Os galinhos. Coloca isso, que são os festão, gente. Dá toda a diferença. É o que dá a diferença na árvore e fica bonito, né? Exatamente. Não precisa pagar a cara em árvore aí flocadona. É. Porque com isso daqui você já vai ter uma árvore flocada linda, né, amor? E a minha ficou bonita também, né? A sua ficou linda. Eu coloco isso. É, e eu vou filmar a árvore dele, tá? Pra vocês verem também. E vou pôr nesse vídeo aqui. Aí, gente, vai passando dessa forma aí como ele tá fazendo. Ele vai explicar um pouco pra vocês, assim, só por cima. Porque é simples, é só ir passando. Tem dicas, né, ó. É. O negócio é fazer reto. Se começar... Ó, eu prefiro começar embaixo até chegar em cima, né? Por isso tem que ter bastante. Senão depois não dá certo. Vai chegar no meio e não vai terminar. Exatamente, gente. Aí vocês compram bastante disso daqui pra ir até lá em cima, tá? Vai parecer um sorvete, assim, basicamente. Que vai, ó, rodando ela inteirinha com isso daqui. Né, amor? Olha lá. Já tá dando o ar de árvore, gente. E eu vou mostrar pra vocês os enfeites. Que tá aqui. Ó, amor. Vai pegando esses. Vamos pra pessoal as bolinhas. Gente, eu tenho bolinha, ó, do Papai Noel. O cinto do Papai Noel, ó. Ó, bem característico. Eu tenho essas daqui, ó. Que é toda cheia de glitter. Bem decoradinha. Bem trabalhada. Tem assim também, dourada. Olha que lindas as bolinhas. Tem várias dessas daqui. Esse ano a gente não comprou bolinha, né, amor? Não, esse ano... Esse ano a gente não comprou, nem precisou também. Já tem tanto enfeite. É, tem bastante, gente. Eu não sei se vai caber todos, porque ano passado a minha árvore já tava cheia. E esse ano vai ter mais laço, então talvez eu não coloque tantas bolinhas. E aí eu vou dar pra lá, né, amor? A minha tia falou que é pra dar pra ela algumas coisinhas que, enfim, não for usar e vai sobrar. Aí tem essa aqui, ó, toda de glitter. Toda vermelha. Ai, gente, eu adoro. E tem bastante coisa aqui. Ai, eu vou mostrar pro pessoal as decoradas que eu tenho, os decorados. Olha, gente, tem de pinguim com chapéuzinho, ó. Bem de Natal. Ai, gente, eu adoro. Olha isso. Eu acho mega fofo. Eu tenho esse, tenho o Papai Noel. Como eu falei pra vocês lá no vídeo da loja, quando a gente tava lá, né. Eu tenho quase tudo que é de lá, porque todos os enfeites é de lá. Olha que lindo. Tem o Papai Noel que canta. Vocês acreditam? Só que esse daqui ninguém liga no Natal. Quer dizer, em hora nenhuma, porque isso aqui é horrível. Sabia, amor? Ah, ele é muito alto. Ele é muito alto. Ele grita demais, gente, daqui a musiquinha. É, e tipo, a gente liga pras crianças, as crianças chegam e desligam. Eles não aguentam não, viu? Eles não querem nem saber. Vocês acreditam, ó? Aí ele tem que pôr pilha. Acho que tá sem. Enfim, aí ele liga aqui atrás, ó, o Papai Noel. Aí fica mais de enfeite mesmo. A gente não coloca pilha nele. Mas ele é bonitinho. Carinha dele. Ixi, gente, tem bastante coisa aqui. É, vou mostrar pro pessoal. O que eu tô achando aqui no meio. Tem muita coisa. Tem. Ó, a estrela. A nossa estrela é dourada. Eu também tenho muito enfeite e no fim nem coloca tudo, né? Sobrou o amor da sua? Sobra. Aí, ó, sobra. Sempre sobra, gente. Todo ano vai comprando um negocinho ou outro. Oh, com certeza. E esse ano eu acho que a minha árvore vai ficar mais com laço do que com qualquer outra coisa. Porque tem três tipos de laço agora. É, eu também acho que com laço fica mais bonito. É bem mais bonito, gente. Vocês querem uma árvore assim, cara de shopping, comprem laço. Ou façam os laços que nem eu faço, né? Que a minha sogra faz, na verdade. Porque, nossa, dá total diferença, né amor? Os laços que dão uma cara de ar, assim, pra árvore, sabe? Uma coisa bem de shopping e tal. Olha que lindinho, gente. Esse aqui é o Papai Noel. Olha, ele é muito fofinho pra pendurar lá na árvore. Eu tenho botinha também. Enfim, aí eu vou mostrando pra vocês os enfeitinhos, né? Que eu acho uma gracinha. Cadê? Mais coisa. Mais coisa. Eu acho que tá na outra caixa, peraí. Não, amor, tá aqui, ó. Tem esse. E tem algum lá na outra. E tem lá. Vou mostrar pro pessoal um pouco mais os enfeites. Que tem muita coisa. Tem bonequinho assim. Esse aqui, ó, a gente já tá até antigo já. Mas a gente coloca mesmo assim. Ele é tipo um ursinhozinho, né amor? É bonitinho. Olha, eu dou uma dica pra quem passar isso daqui. Sempre pegar o galinho e dar uma volta quando você passa. Pra prender ele o começo e o fim. Pra não cair. Porque se tem gente, ou bate vento, alguma coisa, esbarra. Aí depois vai saindo tudo. Aí não fica mais legal. Então você sempre deixa ele bem fixo. Porque casal em bata, ou cachorro, ou criança, né? É. Aí não tem como ele sair, ó. É, e aqui a gente já tá expert nisso. Ele não sai mais. Então aí vai durar pelo menos até o ano que vem. Exatamente, gente. A Mel, né? Pra quem não sabe, eu falei no vídeo de comprinhas, né? No pet shop eu falei que a gente tem dois cachorros, né? É a Mel e a Panqueca. A Border Collie e uma Golden. A Golden, ela entra aqui. Se ela ver isso daqui, gente, já era. Ela vai querer pegar as bolinhas com a boca. Que ela adora bolinha. Já a Panqueca, ela é bem, assim, sabe? É, certinha. Eu falo que é para esse jeito. Você conversa com ela, ela entende. Então ela não pega nada, sabe? Ela é super obediente. Já a Mel, minha filha, não sabe nem o que é com ela. Né, amor? É. Aí eu só quero ver na hora que elas entrarem aqui, que elas vão querer destruir. Entendeu? Nossa, nossa obra de arte aqui. Ó, esse daqui é um anjinho, gente. Que lindinho também. Ele é branco, com glitter. E aí, ó, a botinha que eu falei, gente. Ah, eu adoro esses enfeites diferentes, que, tipo, não é só bolinha na árvore. Eu gosto também, assim, ó, que seja diferente. E é cheio de glitter, viu, gente? Tá até saindo um pouco dos glitter. Mas é a coisa mais linda. Muito enfeite. Então, gente, guirlanda, a gente tem três. Uma simplesinha que tá aqui nessa porta, que agora o meu namorado tá tampando. E tem uma outra que tá lá fora, que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. E, além de tudo, além dessas duas, tem essa aqui também. E essa daqui é igualzinha àquela que eu mostrei pra vocês no vídeo, quando a gente tava lá na loja. Que tinha com o boneco de neve. Então, é igualzinho, ó. Olha que lindo, gente. Tá escrito Feliz Natal. E tem Papai Noel com presentinho. E essas folhinhas aqui. Muito lindas. Tá com etiqueta aqui ainda, ó. Vocês acreditam? Aí tem essa e eu vou pegar outra pra mostrar pra vocês. Gente, essa guirlanda aqui, eu comprei ela. Ela era simples. Só essa coisinha verde e... Era uma flor isso daqui, eu acredito. E aí eu fui e comprei vários enfeitinhos separados, sabe? E eu fui colando, tipo, com cola quente, né amor? Ano passado. Você que montou essa. Eu que montei essa do meu jeito. Ela não vem assim, ó. Que linda, gente. Porque ela era só verde, sabe? Só que eu tive um trabalhinho pra remontar ela. Por quê? Porque essa guirlanda, ela ficou do lado da gaiola do passarinho. O passarinho ficava pendurado antigamente. Agora eles não ficam mais, né? É uma gaiola, tipo, de chão, assim. Esse cava pendurado e ele comeu tudo, gente. Literalmente tudo. Olha aqui, ó. Né? Pessoas que tem bicho é assim mesmo. Ó, eles comeram tudo aqui, ó. Desfiou tudo. Acho que dá pra ver. Nossa, amor, tá bem desfiado. Eu nem lembrava. Olha isso. E aí, por algum motivo, puxou um fio dessa parte verde aqui. Porque ele é assim, sabe? Enrolado. E aí eu coloquei de novo. Colei. Coloquei todos esses enfeitos aqui que eu comprei à parte. Ó, o presentinho. Um lacinho pequenininho, sabe? Esse simples. Só que, ó, tá caindo, tá vendo? E eu não achei a minha cola quente. Acho que eu vou ter que comprar outra pra poder finalizar isso daqui, gente. Porque tá caindo tudo, tá vendo? Dá até pra colocar outros enfeites que sobrar da árvore, né, amor? Dá. Mas eu que fiz. Olha que linda. Ai, gente, sério. Gente, já passamos o festão na árvore. Olha como ficou. Depois eu vou mostrar bem de pertinho. Olha isso, gente. Olha a diferença que dá na árvore, né? Ela ficava com os espaçamentos, né? E aí isso daí dá uma bela de uma preenchida na árvore, né, amor? E fica bonito. Fica muito lindo. E aí a gente vai colocar os pisca-pisca. Esse daqui é um deles que a gente vai colocar. Né, amor? Ano passado me lembro agora. Acho que é esse e um colorido, né? É, é esse e um colorido e dois amarelos, eu acho. Enfim, olha aqui. É bolinha. Bem bonitinhos. Esse daqui ele pisca, gente, se eu não me engano. Eu tô segurando a extensão aqui, porque senão eu amaria. Ai, amor, saiu algumas bolinhas. Sabe que eu perdi? Ó. Saiu algumas bolinhas daqui, tá vendo? Ó, esse tá sem bolinha. Esse também tá, mas eu acho que é só esses dois. Depois eu vou procurar ali na caixa, nas coisas. Aí esse daqui é um deles. Eu vou mostrar o outro. Pera aí, gente. Tá, amor? Então, gente, tem aquele lá que é branco e tem esse daqui, ó, que ele é colorido assim. Acho que dá pra vocês verem. Eu vou ter que desembolar ele, ó. Olha que lindo que ele é, gente. Ele tá coisando aqui na extensão. Tá dando mal contato, ó. Mas, ó, acho que agora dá pra ver melhor. Que lindo que ele é. E aí a gente vai colocar esse, vai colocar o branco e tem mais dois que são normais, amarelos. Ai, mas esse aqui eu acho uma graça, gente. Ele é muito lindinho, as bolinhas. Música 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 Eu desliguei aqui a ring light. Pra poder ligar a árvore. E olha como que tá. Olha como tá linda, né, amor? Tá, tá ficando bonita. Esse pisca-pisca aqui, a gente tinha dois, que é o pisca-pisca que fica amarelo, sabe? Olha que lindo, gente. Já tá dando ar aí de árvore de Natal. Né, amor? Agora a gente vai colocar um colorido. É, o que eu mostrei aqui. A gente vai colocar um colorido. A gente vai pôr o colorido que eu mostrei. Vai ficar bonito. Olha como tá linda. Ai, já tá com a gracinha. Como fica bonito o pisca-pisca amarelo, né? Eu gosto. Fica bonito. Destaca, né? É bem ar de Natal mesmo. Fica bem bonito. Ai, tá tão lindo. Ai, eu amei, amor. E agora a gente tá começando a colocar a colorida. Aí a gente coloca tudo com a tomada lá pra trás, né? Pra poder depois ligar atrás aqui da televisão, que a TV tá desse lado. Né, amor? É, tem que ser tudo escondido. Tudo escondido. Ele consegue esconder tudo. Se fosse eu, ia ficar tudo à mostra. Aquelas. Porque eu não consigo, não. Ó. Ai, gente, é bem bonitinho esse daqui. Até pra decorar quartos, sabe? Quem gosta de pôr uns pisca-pisca no quarto? Que tem umas meninas que fazem tipo Tumblr. Então, fica legal, né, amor? Fica. Porque esse é coloridinho. Então, como esse daqui é menos, então não dá pra fazer várias voltas, né? É, não dá, gente. Ele é curtinho, sabe? Então... Vou ter que colocar no dia que se pegue ela toda. É, vai ter que colocar tipo... Assim, né, amor? Meio que cortando o caminho. Não, calma. Ó, quem machou aqui? Não, deixa ali. Aí mesmo. É aqui mesmo? Tá. Vai meio que traçando pra subir pra cima, assim. Não vai passar só aqui na frente, né? Você vai voltar aqui na frente pra ficar bonito. Pra ficar nessa parte aqui. Porque se colocar ela pra trás, gente, não vai dar certo. É muito curto esse. E embola. Aí tem que passar pra cá, aqui no meio. Que tá com os amarelos aí. O rosto que ele não... É, ele é curtinho mesmo, ó. Já acabou, já, né? Praticamente. Tem que ir pra dar um charme, né? Tá, amor. É, que é mais pra dar um charme, né? É, pra dar um charme nessas bolinhas coloridas. Olha aí, gente, como já ficou. Né? Já dá uma coisinha diferente essas bolinhas. É legal que ela é uma bolinha bem grande, então dá pra ver de longe, né, amor? Tá. Aí é isso que fica legal também. Ai, a branca tá aqui. Ai, oita, pera. Hum, cheirinho de café. Ela tá fazendo café. Ó, que cheiro gostoso. Passando cafezinho. Então, gente, agora é hora de desamassar os laços todos. Os do ano passado e desse ano, na verdade, né? Porque ficou na... Porque não tem jeito, ele amassa. É, ele amassa, gente. Só que o legal é que você mexe nele e ele desamassa. Só que aí ele cai todos os brilhinhos. Aí a casa fica toda glitterizada. Mas é isso aí, gente. Aí vai fazendo assim. Ó. Vai desamassando tudinho. E o bom é que ele desamassa, né? Porque, imagina, se amassasse e não voltasse mais, né, gente? Aí não compensa. Mas ele desamassa todinho, ó. Gente, eu já tô aqui surtando o tanto que ficou lindo esse laço aqui na árvore. O tanto que destaca. Bem mais do que o vermelho, parece, né, amor? Destaca muito mais. No final, eu vou tirar o celular aqui do tripé pra colocar... Pra colocar não, pra filmar de perto. Pra vocês verem cada detalhe, né, amor? É, vai ficar muito legal. Aí vocês vão ver, vai ficar muito legal. Gente, olha como que tá ficando. Olha que linda. Parece aquelas árvores dos sonhos, né? Cheias de rastos. Tá ficando bonita, né? Gente, tá muito linda. Ainda falta esses daqui. A gente tá desamassando pra colocar. A gente não sabe nem mais onde coloca laço, tá? Porque isso aqui é só com laço. Ainda não tem nada de enfeite, assim, de bolinha, né? Vocês acreditam? Só laço. E a gente tá tentando colocar de uma forma que não fique dois iguais um perto do outro, né? Mas tá bem difícil, porque é muito laço. Né, amor? Tô me arranjando aí uns espaços. Que nem aqui. Vai ficar junto com esse e esse não dá. Só sem inverter. Não. É, amor. O branco você tá pondo aí, né? Colocar um aqui na lateral, né? Pra ficar assim. É, aqui na frente eu acho que já dá pra mostrar todos os laços, assim, todas as cores de laço, né? Porque tá bem mesclado aqui na frente. Agora eu vou colocar esse na lateral. Aí já tá cheio. Vou pôr aqui dessa, então. Pra quem entra aqui da porta já entrar e já conseguir ver. É, onde eu vou pôr? Eu vou colocar esse daqui aqui, o vermelho. Porque aqui não tem vermelho. Aqui atrás. Cadê a estrela? Você fala essa? É, a estrela é essa. Vê se você consegue pôr ali, ó. Gente, vai ficar um laço lá no topo, né, amor? Junto com uma estrela. Se der certo. Se tudo der certo, é isso. Né? Porque essa estrela é pesada. Nunca fica direito. Sempre cai. Da árvore, sabe, gente? Então, meu namorado tá pondo aí. Vamos ver. Ah, vai combinar, né? O lacinho com essa estrela dourada. Ah, tá bem legal. Aí agora eu vou pôr esse aqui. Aqui. E ó, gente. Gente, já estamos aqui agora com esses enfeites de pendurar, né, amor? As bolinhas. E a gente vai colocar agora aqui, pra vocês verem. E tá ficando muito bonita. Olha no vídeo como ela já tá. Olha como ela tá linda, gente. Tá bem cheia. Tá bem cheia. O Léo já colocou algumas bolinhas, né, amor? Agora vai ficar destacando as bolinhas. Agora vai ficar destacando. É muito bonito. Ah, eu quero colocar o Papai Noel bem aí na frente. Aquelas, né? Olha que lindo, gente, esse Papai Noel. Não dá pra deixar pro fundo, não. É. Né, amor? Tão bonito, né? Ixi, nem sei onde eu vou pôr. Tô procurando é os galhos da árvore. Tu acredita? Tá cheio de laço nos galhos. Os galhos tomou conta. Ou, os laços tomou conta dos galhos. Ó, por aqui. Agora a gente vai pendurar os pinguins, gente. Eu vou tentar colocar eles aqui também mais, como fala, aqui no meio da árvore, na frente. Tem bastante enfeite, né, amor? Sim. Então eu vou pôr esses que são os mais bonitos, assim, chamativos, na frente. E as bolinhas mais simples atrás, né, amor? Pra não ficar sem enfeite atrás também. Ó, esses daqui, eles são meio pesados. Esses assim, ó. Tô mais pro galho. Eles ficam meio pesados, mas é isso. Eu vou colocar aqui esse anjinho. Acho que eu vou colocar mais pra cima. Aqui, ó. Desse lado. Vou colocar o anjinho aqui mais pra cima. Olha, gente, esse trio aqui, que lindo, tudo dourado. Que a gente vai colocar aqui na árvore. Já não tem mais nem espaço. Olha isso, gente. Gente, é uma árvore. Olha na câmera, amor, como ficou. Olha isso. Ficou bonita, né? Nossa, ficou linda. Tá cheio, gente. Tão procurando espaço pra colocar muitos enfeites. E olha que eu não comprei nada esse ano, hein? Tudo ano passado. E é isso. Só os laços mesmo que a gente comprou mais, né? Pra fazer. Mas tá muito lindo, gente. Gente, olha isso. A gente tem aqui... Eita, caiu no chão. Duas reninhas vermelhas pra colocar na árvore. Uma desse estilo aqui. E outra com glitter. Inclusive, tá caindo tudo. Né, amor? Olha esses daqui, ó. Já caiu aqui no chão, já. Esse daqui é um ursinho que a gente tem pra pôr na árvore. Outra reninha, ó. Aqui que faz barulho. E esse outro aqui. Ursinho branco também. E eu quero ver onde vai enfiar aqui, gente. Mas tem bastante enfeite legal. Olha, gente, trocamos aquele que tava aqui. Aquela guirlanda. Ela é mais simplesinha. Eu coloquei essa daqui que é mais bonita aqui na porta, ó. Na entrada aqui de casa. Nessa porta. E olha como ficou a árvore, gente. Que coisa mais linda que ficou. Eu vou mostrar pra vocês até embaixo. Sério, tá muito perfeita. Cada detalhe assim único. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui. Tem Papai Noel. Tem Pinguim. Tem tudo aqui nessa árvore. Até ursinho. E olha como ficou aqui em cima. A estrela dourada. Com esse laço lindo aqui. Do Ho-Ho. Que eu escolhi pra ficar no topo. Sério, tá muito linda a árvore. Aqui atrás também, ó. Tá cheio de bolinha. Aí quem entra aqui em casa. Tem essa visão aqui, entendeu? Da árvore, ó. Essa parte, ó. Por isso que eu coloquei bastante enfeite também. Pra poder ficar bonito, né, gente? Quem entra daqui. Minha ring light ali, ó. Então, a pessoa que entrar já vai ver assim. Cheio de laços. Papai Noel. Olha que lindo. Enfim, é um detalhe mais lindo que o outro. A Renna eu coloquei aqui no meio, gente. Das coisas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E das dicas que a gente deu pra vocês. Façam aí na casa de vocês. Marque a gente. Que eu vou amar ver a decoração de vocês. A árvore de vocês também. E siga a gente lá no Instagram, né, amor? Isso. Siga lá. Porque a gente posta tudo em primeira mão lá no Instagram. Ó que lindinho, gente. Sério. Ficou... Aqui tem outra rena também, ó. Que eu coloquei. Ficou uma coisa mais bonita do que a outra. A botinha do Papai Noel. Enfim, tá muito lindo, gente. Vários detalhes. Show de bola aqui nessa árvore. Difícil falar o que ficou mais bonito. Então, gente. Mostramos aí pra vocês a nossa árvore finalizada, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem montar de vocês. Marquem a gente. Se vocês fizerem alguma coisinha aí da nossa dica, né, amor? Isso. Marca a gente aí. Isso. A nossa ficou muito legal. Então, acho que vale a pena, né. A nossa ficou... Tem umas dicas que pode pegar que fica bonito. Que fica bonito. Sério, gente. Demos várias diquinhas aí pra vocês. Então, façam numa casa de vocês aí. Que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Porque são, tipo assim, detalhes. Mas que muda tudo. E agora... Vou aproveitar aqui o vlog, né. Que agora tá virando um vlog. Porque era só pra mostrar a árvore, né. Estamos indo no cinema assistir Os Eternos. Até que enfim, gente. Tô louca pra assistir. Falaram que é muito bom. E só tem filme bom pra assistir. Tá difícil, viu. A Vida. A gente já foi no... Como chama, amor? Aquele do... O japonês lá. Dos... Dos Dez Anéis. Da Marvel também, né. Da Marvel. Que eu esqueci o nome dele agora. Nunca sei pronunciar o nome dele. Que é dos Dez Anéis. A gente assistiu aquele. Assistimos o Venom. Aí agora é Os Eternos. E agora em dezembro a gente quer assistir ainda o do Homem-Aranha. É que vai lançar, né. Vai lançar ainda. Já tem a... Vai lançar a pré-venda, né. Dezembro agora. Dezembro agora, gente. Segunda semana, eu acho. Exatamente. Eu acho que falta só agora o Homem-Aranha pra finalizar o ano, né. Porque acabou o ano. Já tá em dezembro. Daqui a pouco, né. Semana que vem. Daqui a pouco 2022, né. Exatamente, gente. Então é isso. Estamos indo assistir. E a gente vai falar, né. No final se a gente gostou. Se realmente valeu a pena. Porque eu vi muitas pessoas falando que vale a pena e que é bom. Mas, enfim. Não sei. Eu ainda não assisti, né. Então a gente ainda volta aqui. Eu mostro pra vocês a gente indo lá no cinema. Gente, olha que coisa mais linda que tá aqui no shopping. Eles estão enfeitando tudo, gente. Que demais. Eu vou descer do carro pra mostrar melhor pra vocês. Mas tá muito legal. Tô tudo enfeitado. Tipo, todas as arvorezinhas estão enroladas por pisca-pisca. Que lindo. Primeiro ano que eles fazem isso, né, amor. Eles estão fazendo isso. Então, gente. Estamos de novo aonde? Vocês já sabem. No KFC. A gente não vai pegar pipoca dessa vez, né, amor. A gente vai comer lanche. Porque eu tô morrendo de fome. E eu prefiro lanche. Então, gente. Saímos do cinema. Gente, estamos indo embora. Olha isso. O shopping tá todo fechado. Tá até com as luzes meio apagadas, né. 11h35. Nossa, já 11h35. Nossa, que filme comprido, gente. Meu Deus. Mas no carro a gente conversa mais. Gente. Olha ali. Ficou só o carro do meu namorado. Não tem mais ninguém no shopping. Tem um outro carro ali só. Jesus. Vamos os últimos. Apagaram até a luz. Não, a gente é os últimos de tudo, né, gente. Vocês já sabem, né. Enfim. E é isso. Agora pra casa. Jesus. Olha isso. Tem mais nada aqui. Então, gente. Vocês acreditam, né. Que o filme demorou pra caramba. A gente nem sabia que o filme tinha 3 horas, né, amor. Foi 3 horas de filme. 3 horas de filme. Quase 3 horas. 8h30 pra 11h30. É, nossa sessão era das 8h30 e agora são 23h40. Que a gente acabou de sair do shopping. Gente, sério. Caramba, que filme longo. Mas o filme é muito bom. Entendeu? Assistam. No final tem o Harry Styles lá. Que é do One Direction. Ele virou agora herói também, né, amor. Enfim. E é isso. Assistam e fiquem na sala do cinema. Porque depois tem o pós-crédito, né. Todos os filmes da Marvel tem. É, exatamente. Todos os filmes da Marvel tem. Mas vai que alguém não sabe. Eu já estou, né, falando aqui. Vai que a pessoa sai, né. Porque é interessante assistir, né. Ele sempre conta alguma coisinha com o próximo filme. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendeu? Deixa o like. Compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo sugestão de vídeo. Não esqueçam. E é isso, gente. Não esqueçam. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.